O que que eu vou fazer, mano? Vou levar o Gil Boca, então, pra dar um rolê de Ferrari comigo. Eu queria muito que o meu GTR Preto estivesse aqui agora, pra ver o que é medo na vida dele. Mas eu acho que a Ferrari, ele vai... Não tem medo, não tem medo de nada aqui, eu. Nada? Nada, nada. O GTR Preto, você tem certeza? A vida é pra viver, a vida é pra viver. Quero ver, então, se agora você não vai sentir medo. Por quê? Posso só faltar o carro agora. Quero ver, então. Calma aí, mano. E aí? Calma aí. E aí? Vai, vai. Fala, galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, vou levar o Boca pra andar de Ferrari. Bota. Você viu a edição? É isso mesmo, galera. É o seguinte, o John hoje veio fazer uma visita. Como é que você tá, meu bem? Casa, trouxe o Boca de 09, que eu não conhecia até então. Ele foi o que assistia meus vídeos, sabe? Minha íntola. Claro. O que você assistia lá? Caçador de Lenda, na casa não tinha que ele subisse e mantelar dia só, tipo, dando tiro nos caras. Tinha tudo, carro. Você é um fã, pô? Caralho. Fala, eu queria te conhecer. Desde que eu conheci o Boca, ele, pô, você morava com aquele gordão, tem também o Renato, vocês da I8, que dê um pau lá na Corvette e tal, aí falava tanto disso, aí eu tive que trazer. E aí ele trouxe, mano, e mano, eu acordei, tipo, agora, do nada, com um monte de informação. O que eu vou fazer, mano? Eu vou levar o Juboca, então, pra dar um rolê de Ferrari comigo. Eu queria muito que o meu GTR Preto tivesse aqui agora, pra ver o que é medo na vida dele. Mas acho que a Ferrari, ele vai... Não tem medo, não tem medo de nada aqui, eu. Nada? Nada, nada. O GTR Preto, você tem certeza? A vida é pra viver, a vida é pra viver. Ele falou de paraquedas também, né? Saltou de paraquedas. Ficou babando, mano, que... É o seguinte, mano, eu vou levar, então, ele pra dar um rolê de Ferrazona comigo, 458 Itália. Um carro aí, mano, não é tão forte, tão potente, mas é um carro que traz uma sensação muito louca. É isso, meu, meu mano. É assim, mano. Se você tivesse habilitação, deixaria você pilotar numa boa. Opa, então eu tô aqui, viu? Não, mas ele, ele, não você. Você tá sem moral. Tá sem moral, tô sem moral. No Racha, lá dos Estados Unidos, você era um braço de merda. Entendeu? Dá licença, você é um braço. Cuide do meu filho. Tá bom, eu vou cuidar. Boca, já vai entrando aí, então. Já se acomode. Tem cinto nesse carro? Lógico que tem, Vi. Vou botar um cinto nesse preço. Prepare lá, mano, vai. Imagina você com a gata nesse carro, Boca. O que você faria? Pilotava. Tô pronto aqui, senhor. Mano, todo mundo fala que esse carro aqui pra pegar a mulher e tal. Você falou pra você que eu nunca... Pegou uma? Não, eu nunca saí de casa pra pegar uma mulher. E a que tava aqui ontem? Hã? E a que tava aí ontem? Era minha prima. Minha prima. Hã? Se você sair aqui, com esse carro aqui, umas quinze, assim, não pá pra ser. Vai até aqui atrás, moleque. Eu duvido. Eu duvido. Então você colocar uma mulher nesse rolê aqui dentro. Ô, meu Deus do céu. Vou botar até duas. Tá bom, então vamos ligar ela aqui. Eu já esquentei ela. Ligada. Sente o que Deus quiser. Boa sorte. Boa sorte pra vocês. Então é isso. Vou começar de boa. Tem certeza que você tem minha de nada. De nada. Só de começar de boa. Eita. Tá bom, então. De boa, por enquanto, né? Gostoso. Esse carro aqui, mano, por ser tração traseira, ele sai muito de traseira. Muito, muito, muito. Você vê toda hora ele vai escorregar a traseira. Você sabe? Ele sai de traseira? Tem que tomar cuidado. Porque é pra rodar também, né? Não me dá pra normal. Como assim rodar? Rodar. Deu o carro. Ó. Saiu, viu? É forte ou mais ou menos? É forte, é forte, mas na hora que me avalia eu ainda não tô com medo, entendeu? Calma, filha. Calma, filha. Quero ver agora, então. Dê um bagulho pra você. Um bagulho pra você. Relaxa. E o Robo? Por sentar pra ela aí alguma coisa, filha. Quero ver então se agora você não vai sentir medo. O que? Posso apontar o carro agora. Carma aí, então. Calma aí, rapaz. E aí? Calma aí. E aí? Calma aí, papi. Deu um pouquinho pelo menos agora? Parece um carro a voar, né? Não, é ferrado. Isso, é que não é bizarra. Oi. Calma aí, rapaz. Vamos lá de cobre ainda, mano. Vai dar uma bola. E aí, de novo? E aí, de novo? Vamos, bicho! Vai descansar, vai descansar? Vai olhar aqui agora, bom? Vai aqui, tá? Tá olhando, olha aí! Olha aí, olha aí! Olha aqui! Tá olhando, olha aí! Tá olhando! Mas é um carro normal, mas se quiser a gente ir tranquilo Descansar, vai quase um nível Vai de 300 Não, foi 300, você não me deu Não, o R8 é muito mais forte que esse carro É? Esse carro ele é rápido, mano Você vê, rampou lá um bagulho lá Aí o bagulho ele não capotou, mano Poderia ter capotado, né? Não capota não, tá fazendo teste Olha o ronco desse carro Olha o ronco desse carro não tá indo É! 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 Vai aquela rampa ali Esse carro ia voar e aí... Como é o nome daquele carro que vira robô? Transformers Transformers E aí Posso encostar ali pra não atrapalhar o trânsito? Vamos parar pela polícia hoje Meu irmão! É rapaziada, ó De novo parado, uma vintes Mais uma! É, só vamos ver o que eles querem Desce no veículo, por favor Sim senhor! Boa tarde! Boa tarde! Música Levamos Um enquadro Ai! Ta boqueta do carro Tudo sob controle Tudo sob controle Agora aquele Mano, levamos Nesse enquadro Duas viaturas Galera, fiz o teste do bafômetro Mano, eu não bebo mesmo, ainda mais pra dirigir Eu fiz, eu aceitei fazer o teste Deu zero, virgula, zero, zero, zero Ainda bem, né? Graças a Deus Viu minha habilitação, tudo certo também Agora estamos liberados, né? Amém Mas o rolê, valeu Foi emocionante, mano, ó Rolê, monstro, enquadro Oxe, menino, minha filma Para de filma, não valeu, cara Vamos embora, tudo mais Vamos pra casa, vamos E aí, bocadas Ah, eu cheguei vivo, graças a Deus Parecendo cinema de novela E a polícia, e aí é tudo O que aconteceu? Filoto de fuga Mano, é só comigo, mano Quando eu estou com alguém de fora Você não lembra? Eu não levo enquadro faz 3 anos, velho Se me nasce o P1, eu dava fuga Último enquadro que eu levei foi com você, mano Lá no Camaro, lembra? Debaixo da ponte Não, foi muito tempo, eu nunca mais lembro Mano, tipo, eu estava acendendo na BR Mano, normal os carros Nem estava tão rápido assim Só fazendo barulho mesmo E acontece que eu passei por uma viatura É... Tipo assim, ela estava andando Ela veio assim, ó Não, não passei tão rápido Mas ela... Eu passei um pouquinho mais rápido, tá ligado? Não tão rápido, mas passei E aí ela decidiu abordar Só para ver se estava tudo certo, entendeu? Aí eu fiz bafômetro Vi o meu habilitação Vi o seu carro Aí está tudo bem, mano E o Boca, ficou em choque ou não? Ficou... Ah... Ele falou assim Eu estou sem medo Aí eu peguei aquela descidinha Ah, tu liguei Nossa, aí já acabou Veloz e Suriosos Isso é Veloz e Suriosos Acompanha os próximos capítulos Mano, que rolê Ô, juro Primeiro rolê com a... Primeiro rolê com a... Primeiro rolê com a Ferrari, velho Ô Primeiro enquadro com a Ferrari É, minha mãe, não está fazendo tudo errado Primeiro enquadro com a Ferrari, mano Caralho Gostou um pouquinho? Adorei Adorei essa experiência Gostou? Esqueça Então, estamos juntos, meu parceiro Comigo é isso, viu? Só adrenalina Você ainda tem que fechar o vídeo agora, né, Muka? Você começou o vídeo, tem que fechar, né? Você já sabe como eu fecho meus vídeos, certeza Sei não Então, é isso, galera Se você gostou do vídeo, deixa o like Tudo junto É, vai, pode terminar É, porque eu tenho amnésia Pra quem não sabe, rapazes Eu tenho problema de amnésia Eu me esqueço dessas coisas Então, é isso, galera Se você gostou do vídeo, deixa o like Todo mundo valeu, nóis e fui! É isso, rapazes Se você gostou do vídeo, deixa o like Compartilha Se inscreve É nóis e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho